É, já pregava fogo, ela é fogo, sua carreira já tem 30 anos, gravou 27 CDs e 4 DVDs, estou abrindo espaço para a mensagem do Comandante Supremo, estou abrindo espaço para a mensagem de que nós realmente precisamos, enquanto o mundo fala de outras coisas, eu quero que as minhas famílias falem do que ela vai cantar, vamos receber Lauriette Brasil, estou na mão de Deus. Quando Deus tem promessas pra executar na vida da gente, vai além do natural, é algo fenomenal, é inédito, surpreendente, meu Deus vai cumprir, vão jogar pesado, vão forjar voados, vão tentar fazer verdade e virar ficção, pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão, mas Deus vai cumprir. Se foi Deus quem falou, está a palavra pronto, nenhum inferno inteiro invalinará, não há sepultamento para as promessas dele, que passe céus de terra ele pulará, quem disse que era feliz para a mensagem do amor. Então, riminal, ele quer ver o que ela vai cantar, não há sequestras do mundo. E, mesmo lá embaixo, vou aqui em cima, eu sempre estive na mão das mãos de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus O Brasil precisa dele, e ela está aqui pra lembrar Estamos na mão de Deus, toma Senhor! Sucesso! Meu Deus vai cumprir Vão jogar pesado, vão forjar voados Do dia pra noite vão te transformar em réu Achando que as promessas de Deus não vão sair do papel O Brasil vai cumprir Se foi Deus quem falou, está falado pronto Nenhum inferno e quem o invalidará Não há sepultamento das promessas dele Que passe Deus de terra, Ele cumprirá Quem disse que era sonho e não realidade De fato nunca soube o que aconteceu E mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus E mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Todo mundo, estou na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Estou na palma das mãos de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Estou guardado na mão atrás do que vem Viva Jesus! Obrigado, irmã. Não preciso falar nada, preciso? Deus te abençoe. Ele tem abençoado muito, amigas como você. Um auditório desse, um espaço pra que a gente lembre o Brasil que nós estamos na mão de Deus, amiga. Todo dia vale a pena estar na mão de Deus. Quero você de volta. Especial de Natal, você está convocada, viu? Obrigada, estou junto. Não sei se você está sabendo. Você e teu noivo, você e teu noivo. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Vamos aplaudir Lauriette, Brasil. Manda um abraço pro teu noivo, viu, Lauriette? Deixa comigo. Um abraço. Tchau, 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 t